Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Fólico Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro, semaninha aí já mais ou menos na metade, né? Tivemos um feriado aqui no Brasil, não gravamos. Segundo e terço, o mercado lá fora nem foi tão movimentado. Mas vamos lá, vamos para a nossa análise, o nosso pulso do mercado, sentir o que está acontecendo aí, falar um pouquinho sobre os movimentos de hoje, posição que a gente abriu essa semana, tá certo? Bom, vamos lá. Bom, e para os gráficos aqui, começando como sempre pelo índice dólar. Ah, comentário, está chegando 5 horas da tarde agora, ainda não está exatamente o fechamento, né? Mas o principal movimento do dia já foi, a gente teve 3 horas a ata do Comitê Monetário dos Estados Unidos, do FONC, sem muita novidade, continua naquela linha de que o governo americano vai fazer o tapering, que é parar de comprar os títulos públicos, diminuiu um pouco os estímulos, mas por enquanto, sem previsão de aumentar a taxa de juros, né? O mercado estava bem parado até a hora do aviso, depois ele movimentou um pouco. E o que a gente vê? Dólar um pouco mais fraco hoje, estão caindo aí 0,25. Segue, de certa forma, a tendência de alta, apesar dessa quedinha de hoje, ele não conseguiu romper aqui a média de 20, né? Então a gente vê que no diário segue a tendência de alta aí, por enquanto, e no semanal, idem, né? Então é dessa forma. Euro. Euro aí ganhando uma forcinha hoje, subindo aí 0,2, ainda ficando abaixo. Essa semana ele subiu, caiu, está subindo de novo, ficando abaixo da média de 20 e do suporte horizontal, né? Nós temos posição do euro, é uma das maiores posições que a gente tem, aberta. Aí estamos levemente no negativo, nós estamos vendidos no euro. Quando ele subiu aí, ele foi praticamente na nossa entrada, tá? Estamos um pouquinho acima do 0 a 0 aí, a gente tem duas entradas no euro aí. Vamos acompanhando. Incomoda um pouco, ele vai ter essa dificuldade de afastar da média de 20, mas vamos ter que ter paciência aí para ver o que acontece. Dólar e ien, dólar e ien é outra posição que nós estamos dentro, né? Outro ativo que nós estamos posicionados, nós estamos comprados aí 1.13 microlots de dólar e ien. Nesse caso, nós estamos no positivo aí em 27 dólares, que está aqui na nossa entrada, né? E mesma história, né? Está acima da média de 20, temos que esperar, está em uma consolidação, a gente vê no diário, no semanal, eu falei já no semanal, está até bem esticado, é um pouco preocupante, mas vamos seguir, vamos deixar a posição aí, ver o que que dá, né? Nosso stop está posicionado, tem até bastante espaço para o preço, bastante espaço para o preço e contra a gente aí. Eurien, Eurien é um que nós estamos fora, no semanal aqui, vamos ver no semanal, ele retraiu um pouco nas últimas semanas e está assim, ele está menos esticado que o dólar e ien, né? Essa é uma posição que a gente vê no diário aqui, ela, até dentro da estratégia dá para a gente entrar, tá? Ela tem uma entradinha aí no Sniper, vou abrir uma posição aí no Eurien agora, tá? O stop vai ficar aqui na casa do 131, 1, 1, 1, 1, que é 131, 1, 1, 1, que é desse, 131, mais aqui embaixo assim, ó, tá? É para ficar com uma certa segurança aí, e ainda não vai ser uma posição tão grande, tá? Porque a gente já está posicionado contra o ien, então, 131, 1, 1, 1, 1, 1, 3% da conta, é, está um pouco grande, eu vou abaixar aqui, ó, vou comprar 5 microlots, 1,92% da conta, tá? Então, compramos aí, tem um espaço para o preço e contra a gente, está respeitando a média de 20 aqui, e vamos ver como é que eles enrolam nas próximas semanas aí, tá certo? Dólar australiano, dólar australiano, nós colocamos um pezinho nele aí, tá? Depois dessa queda aqui de ontem, eu entrei comprado, a gente estava esperando, esse aqui é meio que o que a gente espera, olha só, o legal dele é que ele não está esticado, igual os outros no semanal, então pode ser uma oportunidade bem bacana aí para o dólar australiano, tá? Nós já compramos, eu entrei aí no dólar australiano com 0,05, 5 microlots, né? O risco aí da conta de 1,16, tá? Então, eu vou aumentar essa posição do dólar australiano hoje, já que ela foi a nosso favor, até então dando um respaldo aí, tá? 73,65 é o stop, tá? 0,7365. Então, vai dar duas posições de 1,6, vai dar mais ou menos 3,2% da conta, tá? Aqui eu vou até pôr um pouquinho maior, 0,07. Então, bem exposto, então essa aqui é contra o dólar, né? É bom que vai balanceando, no euro, o euro dólar a gente está a favor do dólar, aqui está contra, então também isso é positivo aí da gente não ficar posicionado só de um lado, né? Em relação ao dólar. Então, é isso, também vamos deixar rolar, como eu falei no semanal, eu gosto muito que ela não está esticado, né? Ele veio, superou, veio aqui, tocou a média de 20 pelo outro lado, e essa posição aqui, então, eu estou bem positivo em relação a ela. Eu já sofri bastante aí no Sniper no dólar trilhando, quando eu estava bem positivo, mas enfim, faz parte. Petróleo, petróleo hoje caiu legal aí, caindo 3,7%, quase 4%, né? Nós estamos comprados no petróleo, mas no petróleo, justamente por estar muito esticado, quando a gente entrou no semanal, né? A gente já entrou aqui, olha só, no semanal ele esticadão, no mensal ele esticadão, né? Diferente do dólar australiano, que não está tão esticado. A gente entrou pequenininho no petróleo, pequenininho entre aspas, né? No que dava, que foi um micro lote, tá? No petróleo, a gente vê aqui, ó, a gente entrou com um risco de 1,5% da conta, certo? Para o Sniper, kamikaze, né, no sentido de ser kamikaze, foi um risco pequeno, 1,5%, mas é para quem acompanha o nosso canal desde o começo, sabe que eu indico para iniciantes não riscar mais de 1% da conta por operação, tá? O preço está até bem próximo do nosso stop aí, e vamos deixar. Está tendo muita discussão aí do petróleo, do tanto que subiu, do tanto que é ruim para a inflação global, no petróleo, alguns países aí da OPEP falando, apoiando a OPEP aumentar a produção, né, para poder ver se diminui essa pressão no preço do petróleo aí, mas, assim, é a tendência de alta, né? A gente vê que no semanal está lá esticado, no mensal também, isso é complicado a gente entrar assim, por quê? Porque ele pode vir cair até aqui, ó, e ainda vai estar na tendência de alta no semanal, né? Pode ser só uma retração. No diário está rompendo aqui, mas é a mesma coisa, ele pode vir até, olha só, o último suporte que tem aqui atrás, né? Ele pode vir aqui e retestar para continuar subindo. Mas, é, paciência, né? Vamos deixar rolar. Carbono, carbono já fechou o mercado, mas vamos olhar aqui como é que está. Também está meio, está longe de o SNAV, para poder fazer alguma coisa, vou passar rápido. O ouro, ouro, nós estamos comprados no ouro, tá? Agora ele foi para baixo da média de 20 no diário, no semanal também está com dificuldade de manter. Vamos deixar rolar. Ele chegou a cair mais hoje e recuperou, mas nós estamos perdendo dinheiro no ouro aí, tá? Já olhar para fechar, se ele ficar mais uns dois dias abaixo da média de 20 aí, se invalidar o nosso price action aí, vou fechar antes de chegar no nosso stop, tá? A prata chegou aí para o negativo e virou para o positivo depois da ata lá do Comitê Monetário dos Estados Unidos. Isso aqui dá um certo alento aí para nós no ouro, né? Eles andam muito próximo. Então, esse movimento da prata ali foi bem legal. A prata a gente não pode comprar porque ela também está abaixo ali na média de 20, né? No semanal. Então, estamos fora. Bitcoin, Bitcoin hoje também chegou a cair um pouco mais forte, e está tendo mais comprador, tem bastante suporte. Eu já comentei aqui como que o Bitcoin está um price action bem autista, né? Apesar de estar um pouco esticado aqui no semanal e no mensal. Então, isso assim, não dá muita vontade da gente comprar muito mais, né? E o nosso stop é mais largo aqui pela volatilidade inerente do mercado, né? Então, estamos arriscando aí no Bitcoin 4% da conta, ainda que se eu não me engano, né? Estou pegando de cabeça aqui, ó. Os 4% da conta, ainda que não seja uma posição tão grande, né? Nós estamos só com dois micro lotes de Bitcoin aí, mas ele está com um stop bem largo aí para aceitar mais essa volatilidade do ativo, né? O stop podia até ficar aqui, ó. E com isso, diminuiria o risco da conta percentual em relação à conta e daria mais espaço aí, digamos assim, para a gente poder aumentar essa posição no Bitcoin, né? Vou ver aqui, por exemplo, esse stop lá está no 111. Se ele colocar mais ou menos aqui, assim, ó, o que eu estou querendo dizer, tá? E com isso, ó, a gente passaria a estar arriscando 1,7% da conta. Eu vou fazer isso. Eu vou comprar mais um micro lote de Bitcoin, tá? Vou comprar mais um micro lote de Bitcoin e vou colocar mais um stop no nível, o mesmo nível do outro. 5, 6, 1, 3, 1, 3, 7. Vou comprar mais um micro lote de Bitcoin aí. Aumentando o risco, né? Aumentando o risco, mas assim, o price action está bem positivo, né? Assim, está parecendo que pode ter um rompimento aí a qualquer momento. Estamos agora com o stop aqui embaixo para as duas posições, né? Vou até movimentar aqui esse stop para colocar certinho onde que está o nosso stop, que é no 5, 6, 1, 3, 7. 5, 6, 1, 3, 7. Tá? Isso aqui para refletir o nosso stop. Vamos ver aqui no semanal como é que ficou o nosso stop. No semanal não está um stop muito próximo, não, mas é isso aí. Um risco mais fortezinho aí no Bitcoin. Mas, enfim, eu acho que está fazendo sentido, né? Está dentro da estratégia. Então, pelo menos não está errado nesse aspecto. Nesse aspecto. Bolsa americana. Bolsa americana fazendo mais uma máxima histórica hoje, depois que o Fed confirmou que não pretende subir a taxa de juros tão cedo. Isso foi mais combustível para a bolsa. E a bolsa americana subindo aí, 0,6. O Sniper continua esperando uma retração na média para entrar comprado. A bolsa de tecnologia Nasdaq lá subindo, 1% também, máxima histórica. E olhando bolsa da Alemanha, que a gente negocia também indo buscar a máxima histórica. Eu estou olhando tudo no semanal, desculpa. Aqui, mas no diário também está, né? No semanal bolsa da Alemanha, no diário a bolsa da Alemanha indo lá. Se fechar, vai ser um máxima histórica de fechamento da bolsa da Alemanha, né? Finalmente rompeu essa caixinha que eu tinha desenhado aqui. Posso até apagar ela agora, apagar esse suporte aqui embaixo. E Sniper é a mesma coisa, tem que esperar uma retração aqui para pensar em entrar comprado, tá? Bolsa brasileira, a bolsa brasileira continua aquele drama, né? Tendência de baixa, Brasília pesando muito, questão de PEC de precatório, rompe teto, não rompe teto. Essa história toda aí que você já está acostumado, se você está acompanhando o noticiário brasileiro. Não vou nem aprofundar muito, o Sniper está fora e vai ficar fora, como eu já falei algumas vezes, tá? E o dólar, dólar real, também com uma volatilidade, olha só, 1,5% aí, é impressionante a volatilidade do real, né? A gente viu lá o dólar australiano quando movimenta muito, é 1%, o do real vai 1,5% para cá, 1,5% para lá, 1,5% para cá. O Sniper está fora, vai ficar fora, acho que já esticou bastante, até no semanal aqui, não é que exatamente esticou, mas eu acho que isso aqui é uma resistência importantíssima aí do real, então o Sniper está fora e vai ficar fora, tá? Estados Unidos, o yield que a gente costuma olhar, tá? Hoje subindo aí, legal, uns 3% continua, aquela, a tendência de alta do yield do tesouro de 10 anos, né? Claramente aqui, encontrou um suporte aqui no e-mail e voltando a subir aí, até como eu já comentei, que é a aposta de muitos fundos multimercados aí do Brasil, tá certo? Então, vou encerrando por hoje isso aqui, o Sniper aí então com um lucro flutuante nesse momento de 45 dólares, essa posição do petróleo pesou aí, mas a gente já está a cento e pouco aí, mas é isso aí, vamos acompanhando, tem coisa no lucro, tem coisa no prejuízo, vamos deixar rolar, continuar acompanhando, sentindo o mercado aí e vendo se a gente consegue surfar alguma tendência, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.